Ouviremos nesse momento as palavras do Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aloysio Mercadete. Bom dia a todos, a todas. Queria inicialmente saudar a Senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, saudar a Ministra-Chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, Ministro da Educação, Fernando Haddad, saudar a Ministra-Chefe da Secretaria de Relações Sionais, Delis Salvat, a Ministra de Estado-Chefe de Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Helena Chagas, Ministro-Chefe da Segurança Sional, Ministro José Elito, saudar os demais representantes dos vários ministérios que aqui estão, que de forma muito especial saudar dois profissionais que foram decisivos nesse programa, sem quem nós não teríamos chegado aonde chegamos. Em nome dele, saudar toda a equipe. Glaucio Zoliva, do CNPq, parabéns, Glaucio, por tudo que você fez no programa Ciência Sem Fronteira. E o Jorge Almeida Guimarães, presidente da CAPES, os dois, já não sabem nem qual é o endereço de casa, de tanto que viajaram o planeta, mas conseguiram aqui uma realização contada. Queria também, de forma muito especial, saudar as empresas e instituições que foram parceiras na construção do programa. Murilo Pereira, presidente da Vale, agradecer o empenho da Vale na construção do Ciência Sem Fronteira, do José da Costa Carvalho Neto, presidente da Eletrobras, do José Sérgio Gabrieli, presidente da Petrobras, do Paulo Godói, presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, do Robson Andrade, presidente da CNI, da Confederação Nacional da Indústria. Muito obrigado, Robson. Murilo Portugal, presidente da FEBRABAN, da Federação Nacional dos Bancos, os reitores e também, de forma muito especial, os embaixadores, que nós depois falaremos dos países que foram essenciais, os embaixadores que estão no Brasil, que foram parceiros de primeira hora, e os embaixadores que estão nos países em que nós estamos, brasileiros, que ajudaram a construir essa solução. Eu vou apresentar, então, o programa. Bom, o projeto é esse, oferecer 100 mil bolsas de estudo no exterior. A presidenta, desde quando concebeu esse programa, e todo o programa tem a participação direta na concepção, na gestão, na definição, ela estabeleceu 75 mil bolsas pelo Estado brasileiro e 25 mil bolsas pelas empresas. Portanto, a nossa meta é atingir 100 mil bolsas de estudo no exterior nos próximos três anos, envolvendo aí os mais talentosos, melhores estudantes do Brasil, de graduação, doutorado e pós-doutorado, e também atrair jovens talentos e pesquisadores sêniores de outros países para virem trabalhar no Brasil. Com isso, promover o avanço da ciência, da tecnologia e da inovação, da competitividade da indústria e expandir a mobilidade internacional. Aumentar a presença de estudantes pesquisadores brasileiros em instituições de excelência no exterior e fortalecer a internacionalização das universidades brasileiras. Aumentar o conhecimento inovador da indústria brasileira e atrair jovens talentos e pesquisadores altamente qualificados para trabalhar no Brasil. Quais são as bolsas? Quais são as três grandes áreas? São as ciências básicas, matemática, física, química e biologia. As áreas de engenharia, que é um grande desafio para o Brasil. Nós temos, em média, um engenheiro sendo formado, entre cada 50 engenheiros na graduação. Portanto, esse programa tem uma ênfase especial nas engenharias, que é uma grande demanda do mercado de trabalho no Brasil, e todas as áreas tecnológicas. Então, nós definimos 20 setores, são as áreas de ponta, áreas sensíveis, áreas estratégicas, para o governo do Brasil, mas sempre engenharias, tecnológicas e ciências básicas. Esse é o foco do programa. Quais são as bolsas? 27.100 bolsas para a graduação. É uma bolsa sandwich de um ano. Um ano no curso letivo. Na realidade, vai ser mais de um ano, como eu vou explicar para vocês. No doutorado, a Bolsa Brasil doutorado de um ano, doutorado integral, quatro anos, são 8.900, são 9.790 estudantes, e pós-doutorado, um a dois anos no exterior. Então, é graduação, doutorado sandwich, doutorado integral e pós-doutorado. E também a atração de jovens cientistas de grande talento, três anos, 860. Isso são profissionais, doutores, que estão fora do Brasil. Brasileiros ou não brasileiros, que nós vamos buscar atrair para vir fazer pesquisa no Brasil. E também pesquisadores visitantes especiais no Brasil, que são pesquisadores de alto nível. Nós já temos, inclusive, prêmios Nobel, já acertados para, a partir do ano que vem, virem fazer pesquisa por três anos no Brasil, que são esses pesquisadores visitantes especiais. É part-time, é parte do tempo ele estará no Brasil, parte do tempo na sua instituição de origem. 3.390. E outras modalidades de bolsas que nós poderemos oferecer ao longo do programa, 3.390. Isso daria 75 mil bolsas. No entanto, o trabalho, pela determinação da presidenta Dilma, e que teve uma participação decisiva da ministra Gleice, nós chegamos também a uma parceria com as empresas, e temos mais 26 mil bolsas, portanto, já temos hoje 101 mil bolsas, e a participação, a meta com o setor privado foi totalmente atingida. Agradeço o empenho da ministra e das empresas que estão participando do programa. Nesta, o que é que nós já temos definido? Nós já temos definido 18 mil bolsas com os Estados Unidos, sempre olhando as melhores instituições ranqueadas nas áreas todas essas que nós definimos no programa. No Reino Unido, 10 mil bolsas, Alemanha, 10.200 bolsas, na França, 10 mil bolsas, Itália, 6 mil bolsas. Então, esta é a primeira, o edital que nós estamos lançando a partir de hoje. E hoje também, nós estamos anunciando os primeiros 1.500 estudantes já selecionados que irão a partir de janeiro para os Estados Unidos. Nós já fizemos um primeiro edital, e tem 1.500 selecionados, e agora, essas são as metas até 2014, para esses países nós já temos acordo assinado, encaminhado. Os outros países que nós faremos o edital em fevereiro de 2012, Holanda, Bélgica, Espanha, Portugal, Austrália, Canadá, Suécia, Coreia, China, Índia e Japão. Eu só lamento o Japão ter ficado para fevereiro, porque o Santos seguramente vai ser campeão mundial agora com o Barcelona, e esses jovens poderiam estar assistindo o curso. Mas, de qualquer forma, em fevereiro nós teremos esses outros países e alguns outros países que estão em negociação. São negociações que estão muito avançadas, mas todo o problema de logística, de apoio, de desenho do programa, nós preferimos fazer hoje Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França e Itália, e, no segundo momento, esses outros países. Bom, as instituições que aderiram, quer dizer, os bancos brasileiros estão participando do Ciência Sem Fronteira, com os critérios universais de Ciência Sem Fronteira, com 6.500 bolsas. A CNI, 6.000 bolsas. A Associação Brasileira de Indústria de Base, 5.000 bolsas. A Petrobras, 5.000 bolsas. A Eletrobras, 2.500 bolsas. A Vale, 1.000 bolsas. E nós temos ainda negociações específicas com empresas internacionais, como a BritGas, Saab, Boeing, Fundação Lehmann, Portugal Telecom, EOI, Telecom Itália, TIM e outras instituições, que estamos concluindo esses acordos, portanto, poderemos, inclusive, superar esse volume de empresas. Queria pedir uma salva de palmas, porque é uma conquista fantástica. Nós temos chegado a esse resultado espetacular. A presidenta está estabelecendo, através de um decreto, um comitê de acompanhamento e assessoramento, que vai fiscalizar o andamento, acompanhar, sugerir toda a gestão do programa, e um comitê executivo, que é a Casa Civil, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério da Indústria e Comércio, e o Ministério de Relações Exteriores. Agradeço aqui ao ministro patriota, na pessoa do embaixador Rui, que também teve um papel fantástico de mobilização dos embaixadores, de ajudar a construir essa rede e essas parcerias. E toda a operação do sistema será a CAPES e o CNPq, que tem uma expertise de 60 anos e, portanto, tem todo o acúmulo, a vivência e a sabedoria para conduzir um programa dessa magnitude. Como é que será feita a chamada a partir do dia de hoje? Serão chamadas públicas nacionais ou internacionais para a concessão dentro dessas modalidades prioritárias do programa. Então, essas chamadas públicas serão feitas agora para os alunos no Brasil e também nós faremos chamadas nas principais revistas científicas internacionais para a atração de jovens talentos e a atração de pesquisadores cênios do exterior. Nós queremos dar ampla publicidade. O processo de seleção será feito por meio da CAPES e do CNPq, levando-se em conta o mérito dos candidatos e, evidentemente, a aprovação dos candidatos pela universidade que os está acolhendo. Então, o que é que nós estamos lançando hoje como edital? Para a partir de setembro. Para janeiro, 1.500 vagas que já estão aprovadas. Para os Estados Unidos, 4.500 vagas, Reino Unido 2.500, Alemanha 2.500, Itália 1.500, França 1.500, Canadá 200, podendo ampliar. Então, esse é o edital que nós estamos lançando hoje para esses países, para o ano de 2012. E a presidenta deu uma orientação muito importante no programa, que fosse desenhado cursos de línguas preparatórios de três meses no Brasil e seis meses antes do curso docente para o aprendizado da língua do país. Porque a ideia é que esses alunos também vivam a cultura local. No caso das línguas, digamos assim, mais complexas, algumas quase impossíveis, mas jovens seguramente têm condições de superar as dificuldades, o estágio vai ser de oito meses lá. Então, nós vamos ter também, por exemplo, no caso do alemão, o estágio de oito meses preparatório para o curso posterior. Línguas que nós temos mais dificuldade pela nossa origem latina. Então, são de seis a oito meses de curso de línguas lá, antes do curso, além de curso de verão em língua que serão dados aqui. Nós estamos também abrindo hoje essas duas chamadas, jovens cientistas de grande talento, pesquisadores líderes sênios no país de origem, vão ser editais de fluxo contínuo, ou seja, vão ficar abertos. E aí, a cada três meses, o comitê analisa as propostas, verifica o interesse das empresas brasileiras, das instituições brasileiras de pesquisa, de acolher esses pesquisadores, e aprova, portanto, os nomes que poderão vir. Então, é um edital de fluxo contínuo para os pesquisadores que vêm de fora do Brasil. E também estaremos abrendo os editais de doutorado e pós-doutorado, que aí dependem de projetos específicos, da contraparte nos países respectivos. Bom, esse é o portal www.cienciasemfronteira.gov.br. O portal do CNPq já tinha mais de 5 milhões de acessos procurando Ciências Sem Fronteira, a CAPES igualmente. Agora nós temos um portal unificado, onde todas as informações, o credenciamento do aluno, tudo, tudo o que ele precisa fazer, e as instituições também universitárias, está lá apresentado nesse portal comum CAPES-NPq. Então, ele entra, se cadastra, já tem o cadastro dele no MEC, já imediatamente reconhece, e todos os procedimentos que ele precisa fazer, está bastante didático, o formulário será feito online para a inscrição de todos os alunos no Brasil. Quem são os alunos elegíveis? A presidenta, desde o início, deixou claro que não era um convênio universidade-universidade. O foco do convênio é o aluno, é o mérito. São os melhores alunos do Brasil que terão prioridade neste programa. Portanto, são os alunos que receberam mais de 600 pontos no Enem, que receberam medalhas de ouro nas Olimpíadas de Ciências e Matemática, são ou o Prêmio Jovem Cientistas, que têm desempenho acadêmico no curso que estão desenvolvendo, a prioridade é o Enem, esses outros critérios são medalha de ouro também, e depois são critérios adicionais, que têm o nível de conhecimento de idioma do país do destino, mas, como eu disse, têm a chance de fazer um curso intensivo aqui e lá para ter a proficiência na língua, uma carta de justificativa de interesse do aluno pelo curso daqui, ou seja, depois que ele se inscreve, a universidade vai ser consultada e dizer que está de acordo, e já temos aí mais de 250 universidades que aderiram ao programa, porque eles têm que reconhecer os créditos na volta do aluno. Então, é muito importante o reconhecimento da universidade, para que esse currículo dele seja enriquecido, mas tenha validade na universidade no curso que ele está cursando aqui. E participação em programas institucionais de iniciação científica com ou sem bolsa, também é um critério adicional. O grande corte é o Enem, esses outros critérios são todos critérios adicionais no processo de seleção. e tem, portanto, alunos de todos os estados do Brasil, de todas as regiões do país, que são elegíveis para o programa Ciência Sem Fronteira. Os cursos no Brasil, o MEC e o MCT e o CNPq vão fazer cursos de idioma online e presencial no Brasil, nos idiomas, e nós teremos o curso no exterior de seis meses ou oito meses, quando são línguas mais complexas, como nós dissemos. Portanto, esse é o programa. Termino só, Presidenta, dizendo que este ano nós tivemos um grande impulso à inovação, à ciência e à tecnologia. Construímos a Embrap, que é uma empresa, junto com a CNI, para apoiar os principais centros de tecnologia para estimular a inovação industrial. Nós triplicamos os recursos da FINEP, aumentamos 58% a produtividade na aprovação dos projetos. Enfim, nós estamos comprando um navio com a Marinha, com a Vale, com a Petrobras, de pesquisa, um dos cinco melhores navios do mundo em pesquisa oceanográfica. Nós avançamos em muitas áreas, na área espacial, novos satélites, o cronograma do foguete, mas eu realmente considero que esse programa que a senhora concebeu, geriu e se apaixonou desde o início, será seguramente a maior contribuição que nós estamos dando para dar um salto de qualidade em áreas tão estratégicas quanto são as ciências básicas, as áreas das engenharias e as áreas de tecnologia. Parabéns ao Brasil, parabéns à senhora e à equipe que se dedicou tanto. Falo aqui novamente agradecendo ao Jorge, ao Glass, toda a equipe do CNPq, da Capes, do MEC, da MCTI. Se dedicaram muito, imagina viajar todos esses países, o apoio dos embaixadores daqui e de lá, que o Brasil dará um grande salto na formação de recursos.